Olá, sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Carlos Gadelha, pesquisador da Fiocruz e líder de um grupo de estudo sobre complexo econômico e industrial da saúde. Bem-vindo, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e é um momento importante para a gente discutir essa agenda no contexto do desenvolvimento brasileiro. Um prazer e muito bom poder dialogar com você e com quem nos assiste. Carlos, eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse tema, complexo econômico e industrial da saúde. Aliás, o nome eu peguei dos seus papers, que você explica por que esse econômico à frente do industrial é importante. Li vários papers seus e a gente, inclusive, vai discutir alguns recentes. Eu queria que você, inicialmente, apresentasse como você chegou a se interessar por esse tema, que você explicasse isso para a gente. Olha, na realidade, esse tema não é de agora, com a pandemia do novo coronavírus. Na realidade, a pandemia deixou escancarado os principais argumentos e teses daquela visão que foi desenvolvida nos meus trabalhos na Fundação Oswaldo Cruz, a partir dos anos 2000. O primeiro estudo começou em 2001, onde teve uma interação muito importante com o ex-ministro José Gomes Temporão, que a gente buscando um diálogo entre a dimensão econômica, que eu desenvolvi, mas com a dimensão sanitária e social. E, a partir dessa interação, eu pude desenvolver o conceito que, muito mais do que uma descrição de indústrias da saúde, reflete uma visão sobre desenvolvimento. Então, uma primeira característica é que o campo da saúde, na verdade, eu vou brincar aqui com o espectador, eu proponho uma forte mudança de óculos, para a gente olhar a saúde de modo diferente. Tão importante hoje, quando se coloca esta falsa dicotomia entre saúde e desenvolvimento, na verdade, é ver a saúde, intrinsecamente, como uma área estratégica do desenvolvimento nacional. Isso foi absolutamente inovador à época, e se propunha que se parasse de pensar a saúde apenas como um gasto, como uma despesa necessária e difícil, mas sim a saúde como parte essencial de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Então, a perspectiva, primeiro, é falar, olha, a saúde não é apenas redutível, ou como os economistas tratavam, né? Indústria farmacêutica, indústria de equipamento, algumas vezes serviços de saúde, ou como é que é a saúde suplementar, ou a saúde pública. A gente pôde desenvolver na Fiocruz, e com esses trabalhos, a primeira publicação foi de 2003, em revista científica, né? Publicação de minha autoria na ciência e saúde coletiva, que propunham uma visão diferente. Primeiro, olha, isto é um sistema, é um sistema produtivo e de inovação, que mobiliza 9% do PIB, é quase o equivalente a toda indústria manufatureira, porque dentro desse sistema está a indústria e está o serviço, e ele tem duas características. Primeiro, que se a gente não for forte nesse sistema e não tiver capacidade produtiva e tecnológica no sistema econômico, industrial da saúde, o país será vulnerável e dependente. Nós não poderemos ter um sistema único que garanta o acesso universal, equânime integral, como não está na Constituição, se a gente tiver uma dependência forte de fármacos, medicamentos, vacinas, respiradores, reagentes para diagnósticos, testes para diagnósticos, e mesmo nos serviços, né? A gente não ter serviços que a gente não consiga fazer uma pesquisa clínica, por exemplo, quando ela é crucial para o desenvolvimento de uma nova vacina e de um novo medicamento para o coronavírus. Então, é um sistema articulado. Se eu for olhar o campo do coronavírus, a gente vê que... Como é que a gente enfrenta essa pandemia? A gente enfrenta essa pandemia com a atenção básica, que mobiliza mais de um milhão de empregos. A atenção básica, de um lado, é uma ação de saúde, de outro, ela mobiliza a economia local, como ela está presente em mais de 90% dos municípios brasileiros. De outro lado, ela requer um tratamento especializado em unidade de treinamento de tratamento intensivo, né? As UTIs que ficaram tão conhecidas. Tem que ter ventilador. Olha como é o sistema. Eu estou falando de atenção básica, tratamento intensivo, ventilador, teste para diagnóstico, que é biotecnologia. E a grande aposta hoje é a nova vacina e os novos tratamentos, que é medicamentos e vacinas. Então, para tratamento de uma pandemia, de uma doença, eu mobilizo todo um sistema produtivo, tecnológico e econômico. E a dimensão econômica é fundamental porque o desenvolvimento desse sistema, ele depende de um ambiente econômico que permita ele se desenvolver. O Brasil, por muito tempo, foi o país da maior taxa de juros do mundo e com câmbio valorizado. Comprar fora era barato. Então, variáveis econômicas, isso é outra coisa rica da abordagem, a gente endogenizou a economia no desenvolvimento, endogenizou o social. Não havia mais, a partir dessa perspectiva, como separar a dimensão econômica do social. O câmbio se tornava um problema de saúde pública. Os juros eram um problema de saúde pública ao não estimular um investimento produtivo. E, ao mesmo tempo, eu digo, o ventilador é um problema econômico ou social? Os dois. A nova vacina é uma questão econômica ou social? As duas. O novo medicamento, toda a questão de propriedade intelectual, entre outras, é uma questão econômica ou social? As duas. E a gente avançava um pouco mais ao dizer, a dimensão econômica tem que ser subordinada à dimensão social. afinal, a economia existe. A razão de ser da economia e da política econômica deveria ser o bem-estar social e não o inverso. Falar que o bem-estar não cabe no PIB é um assente, porque o PIB deve estar de serviço do bem-estar e não o bem-estar condicionado pelo PIB. E a grande hipótese é que o campo da saúde revela que você pode, ao mesmo tempo, ter uma política social de grande envergadura como é a do SUS. Aliás, o SUS, sem o Sistema Universal de Saúde, o Brasil estaria numa situação muito pior. Eu diria que estaríamos fritos. Mas ele, ao mesmo tempo, ele gera e mobiliza emprego, renda, inovação. Só que isto não... Houve um período de política econômica que se tentou lançar uma política agressiva a partir de 2007, 2008, quando o ministro temporâneo esteve em Brasília. Depois, quando eu estive lá com o ministro Padilha, a partir de 2011, onde se montaram mais de 100 parcerias para o desenvolvimento produtivo. E estimula a produção, mesmo que não fosse com essa marca das parcerias, como o caso das vacinas que a Fiocruz produz. Imagina se a Fiocruz não produzisse vacina que permite combater diarreia infantil, pneumonia em crianças, meningites. Se o Butantan não fizesse a vacina para gripe comum e H1N1, se hoje a gente tivesse uma confusão, uma pandemia de diarreia, de pneumonia, de meningite e de gripe comum e H1N1. Imagina como seria hoje. Então, isto foi... Se pôde avançar, por exemplo, a vacina para HPV que o Butantan introduziu, a tripse viral que a Fiocruz liderou, que pega muito público infantil. Só que, ao mesmo tempo, essa política requer ter continuidade e ser aprofundada. Mas, te respondendo e terminando nessa primeira pergunta, a abordagem do complexo econômico, o digital fala que esse é um espaço econômico decisivo. Os próprios serviços estão inseridos nesse espaço econômico. Eu tirar o serviço seria como tirar a montadora da automobilística. É nos serviços onde se encontram os testes, a vacina, os medicamentos. Então, onde integra a indústria e o serviço como um espaço econômico. E esse espaço econômico possui uma forte integração entre a dimensão social, a dimensão econômica e, mais modernamente, a gente está incorporando a dimensão ambiental do desenvolvimento. E é uma... Ela é vital se nós não tivermos uma base produtiva e tecnológica nacional. Vai acontecer o que aconteceu, que a crise da pandemia do coronavírus revelou. O Brasil de joelhos, tendo produtos sequestrados por países... É país rico tirando de países pobres, um negócio que eu nunca tinha visto de forma tão escancarada. Sequestro de máscara, sequestro de ventilador. Eu vi isso, ninguém me contou. A Fiocruz comprando ventilador e os contratos sendo cancelados e os preços duplicados por ação comercial de grandes potências capitalistas que lideram o sistema global. Era rico tirando de pobre, né? Ou tirando de menos desenvolvido. Então, ele aponta essa perspectiva para a questão da vulnerabilidade, da necessidade de ter um braço de ciência, tecnologia, de produção nacional articulado com o SUS e, ao mesmo tempo, que a gente pode explorar depois, esta visão e este sistema produtivo como uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país. Carlos, eu vou colocar um gráfico aqui na tela, um gráfico seu, né? Que você cedeu só para essa entrevista, para a gente mostrar, e a gente vai conversar sobre ele. Vamos ver aqui, peraí. Aqui, é um gráfico que mostra a evolução da balança comercial da saúde. Ele vai até 2019, né? Ele mostra... Aí, eu queria te perguntar isso. Você falou que houve uma série de iniciativas do governo para produzir internamente, para você aumentar a base produtiva aqui e aqui no país de alguns fármacos, mas você vê, ao mesmo tempo, também, a partir de 2008, 2009, tem um aumento grande da importação, né? E o déficit, ele piora também. A que você atribui essa piora, que é dramática, né? Que ela chega ao auge aqui em 2013, 2014. É o dólar muito alto. Por que você atribui essa piora na balança comercial da saúde? E como vocês calculam essa balança também? Pode explicar para mim. Olha, o... Primeiro, falando aqui com o espectador, né? A parte de cima do gráfico, que eu não sei se está legível, pega a evolução das importações, a curva que vem logo embaixo é das exportações, que ficam... não aumentam, e a parte de baixo do gráfico, a curva mostra o déficit comercial, que são as importações, menos as exportações, né? Então, o... Na verdade, o que é central aqui... Passar aqui para o espectador... Só um minuto que tem... Estou arrumando aqui que estava um barulho aqui na tela, vocês desculpem. Já está o quê? Pode, pode, pode... Fecha, por favor, já pode... Desculpe aqui, tá? Voltando aqui, eu estava com um barulho externo, eu estava querendo ficar com mais silêncio aqui para vocês. Na verdade, o que o Miguel está apontando tem um detalhe aí que é importante dizer. O déficit comercial em si, ele indica uma preocupação, mas ele também indica algo muito importante. O sistema de saúde, ele se expande muito, né? Neste século, a partir dos anos 2000. Vou dizer, se nós não tivéssemos acesso universal à saúde, se nós não tivéssemos o direito à saúde para valer, nós não importaríamos nada. Então, na verdade, este gráfico mostra, olha, a política social avançou, o acesso social avançou, começou a ter... A população começou a ter acesso às novas vacinas, que têm um custo muito maior, a novos tratamentos, como no canto da AIDS, novos produtos para câncer, imunoterapia, por exemplo, produtos para o coração. O saúde da família ficou presente, atendendo 60% da população e 95% dos municípios. Então, você aumenta, o SUS se estrutura e se amplia. Só que, ao mesmo tempo, esta agenda de ampliação do SUS, ela não foi acompanhada na mesma velocidade, até porque o Brasil entrou no modelo macroeconômico, aonde a taxa de juros era muito alta, ou seja, desestimulava o investimento no país, e o câmbio muito barato, ou seja, comprar fora era muito barato. Então, neste momento, houve um processo de reprimarização do Brasil, acentuado desde os anos 80, 90, quando a gente vem declinando a participação da indústria no PIB, de cerca de um terço para o patamar de 10%, ao mesmo tempo que se avançava nas políticas sociais. Então, isso explica a boca do jacaré. A boca do jacaré é, olha, estamos avançando no acesso à saúde, mas não estamos tendo uma atenção prioritária na convergência de uma política econômica, daí que é tão importante o termo econômico, que seja compatível com o acesso universal. Nós alertávamos isso durante 20 anos. Durante 20 anos, na Fundação Oswaldo Cruz, se desenvolveu, pôde desenvolver esta agenda em que a base produtiva nacional não podia ser vista na área social como uma área maldita, e sim como uma área necessária. Colocar a agenda do desenvolvimento produtivo, desenvolvimento industrial, senão a gente tem um jacaré, que de um lado avança a política social e, de outro lado, não avança a base concreta, material, de viabilizar uma política universal. Por um arranjo macroeconômico, prejudicial, por um arranjo econômico, prejudicial ao investimento produtivo e à inovação. Então, esse dado, olha só a situação. A gente sai de um déficit comercial da faixa de 3 bilhões de dólares, um déficit comercial do patamar de 14 bilhões de dólares. As importações atingem 15 bilhões de dólares, é o que mostra aí no último ano, e olha que coisa dramática. Estava havendo um processo de redução do déficit até 2016, em parte fruto da maturidade das políticas que foram implementadas a partir de 2008, 2009, e incrementadas muito no período a partir de 2010, 2011, em que começou a ter mais de 100 projetos de produção de vacinas, produtos para câncer, não se conseguiu entrar em equipamentos porque as compras não estavam centralizadas no Ministério da Saúde, mas já se colocava naquela época a prioridade que devia ser dada para os ventiladores. E no período recente, tanto pela incerteza institucional e a incerteza com relação à base política, para dar continuidade na política, foi no desenvolvimento do complexo, que, por exemplo, foi extinto um grupo interministerial que congregava 14 ministérios, em 2017 ele foi extinto para o desenvolvimento do complexo, olha só tudo o que a gente precisava hoje, 14 ministérios e instituições como o BNDES, a Fiocruz, o Inmetro e o NPI, esse grupo foi extinto. O próprio departamento do complexo econômico industrial foi extinto em 2019. Então, este gráfico mostra para a gente o risco da dependência. E a gente falava isso antes da pandemia do coronavírus. Eu digo, nunca foi tão ruim ter acertado. Porque a gente falava, o SUS é vulnerável. Comprar produto para câncer, vacina não é igual banana e laranja. Se a banana está cara, eu compro laranja. Se eu tenho um produto para câncer, se ele ficar caro ou inacessível, a pessoa morre de câncer. Se eu tenho um ventilador para coronavírus e ele não está disponível no mercado internacional e tem uma disputa, as pessoas morrem de coronavírus, pessoas que poderiam ser salvas, porque não têm acesso. Na área de ventiladores, que não está no gráfico, só para dar um exemplo, as nossas importações de ventiladores saíram de 10 milhões de dólares para 52 milhões de dólares em 2019, antes da crise. E, pasmem, de 2016 a 2019, a importação de ventilador aumentou mais do que 10%. Ou seja, parou-se de ver ou de entender algo que estava começando a se criar as sementes da saúde como uma área estratégica de desenvolvimento e que, ao contrário de outras áreas, digo, não chamem de dinossauro. Isso é política para a sociedade, não para beneficiar empresas ou setores. Eu ter vacina, ter medicamento, ter ventilador, ter teste para diagnóstico, não é um interesse privado, é um interesse social, ligado à soberania nacional e que tem que envolver o setor produtivo. Mas em articulação com o setor público, como a Fiocruz, na área de vacinas, que é um bom exemplo do que a gente conseguiu fazer, hoje a Fiocruz e o Butantan e mais alguns produtores produzem 80% das vacinas que o Brasil precisa. É isso que nos candidata a produzir as vacinas para o futuro. E, pasmem, em articulação com empresas privadas, como agora a nova aposta para a vacina para o coronavírus, a articulação da Fiocruz com uma empresa privada, a AstraZeneca. Então, digo, é sair desta visão míope, rastaquera, que é Estado ao mercado. É o Estado sabendo a direção do que a população, do que a sociedade precisa e fazer a articulação com o mercado. Esta situação de dependência crônica de 15 bilhões de dólares, e, Miguel, quero apontar aqui, se eu for contar os pagamentos de royalties e daqueles insumos que não são classificados como saúde, por exemplo, um software para ventilador não é classificado como saúde, ele é importado. Um equipamento de monitoramento para ventilador ou para os monitoramentos dos sinais vitais, ele é importado e não é classificado como saúde. Se eu classificar corretamente esses insumos e tecnologias quando eles são usados na saúde como saúde, a nossa dependência de importação é de 20 bilhões de dólares. Isto equivale a um orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Ou seja, um orçamento do Ministério da Saúde está vazando do Brasil, não gerando riqueza, emprego, inovação no nosso país. E pior, refletindo uma vulnerabilidade para as pessoas terem direito à vida. Se eu não tenho vacina, se eu não tenho medicamento, se eu não tiver a futura vacina, não terei direito à vida. Felizmente, na vacina, a gente teve essa trajetória bem-sucedida que foi reforçada com essa visão do complexo. na AIDS, a gente conseguiu implementar um dos programas mais bem-sucedidos do mundo porque teve produção e teve acesso. Vacina, teve produção e teve acesso. Na área de diagnóstico, a Fiocruz aumentou a sua produção de mil testes para diagnósticos moleculares, aqueles que são os melhores, os mais precisos, para dois milhões porque já havia capaz... Não é fazer tudo, isso não seria uma inserção competitiva nas cadeias de valor, mas é uma inserção altiva. em que você sabia fazer o ouro tecnológico para não ficar na mão. Então, olha só, testes, vacinas. O Brasil começou a produzir os primeiros medicamentos biológicos para câncer. E se não tivermos uma visão de Estado e estratégico a longo prazo, as empresas vão sair e o setor público vai ficar também prejudicado se não tiver essa visão estratégica. Então, o déficit reflete uma coisa boa, que é o avanço do sistema social e da demanda e reflete uma coisa muito ruim, que a base da produção nacional e da ciência e tecnologia articular a produção nacional, a gente tem uma forte ciência e tecnologia, mas eu digo, a ponta da produção não temos, como deveríamos ter. Eu tenho depois alguns dados que eu posso te passar sobre cada uma dessas áreas, nossa dependência e importação. se esses dois pés se articularem, a gente começa a ter segurança sanitária, segurança para o SUS e ter uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país. Carlos, um dos seus papers fala em três subsistemas, né? É um que é o subsistema de química, né? O segundo de mecânica. Pelo que eu entendi, isso me parece simples de entender, são os remédios, o segundo subsistema são as máquinas, os aparelhos e o terceiro serviços, inclusive você fala que é o que tem o mais oneroso, né? Desses três subsistemas, quais são os subsistemas mais afetados por uma política, pela falta de uma política econômica industrial no país? Miguel, até se você tiver aquela sua primeira figura que é mais limpa, talvez fique boa aí para o espectador ver, ou se quiser colocar a minha que já fala da quarta revolução, mas o quadro... Está aqui, ó. A figura é um pouquinho mais, está certo. Se puder ampliar um pouquinho, mas o... Mencionando aí para o espectador, né? Esse sistema produtivo da saúde envolve os setores industriais, é toda a parte de cima e os setores de serviços. Por isso que é um sistema... Eu não posso falar da automobilística sem falar da montadora que está na ponta do sistema. Então, eu tenho serviços em saúde que seguem a lógica industrial, ou seja, não tem nada que siga mais a lógica industrial do que um grande hospital, do que um programa de massa de atenção, de atenção primária, uma unidade de diagnóstico que o nosso espectador, quando vai numa unidade de diagnóstico, é claramente que tem uma linha de montagem, tem produção, tem... Está lá a atenção básica, o diagnóstico, ambulatório, hospitais. E na parte da industrial, você tem aquelas indústrias que usam química e biotecnologia, porque cada vez está mais interligado esses sistemas. E a parte de equipamentos médicos e insumos, a parte de base mecânica e eletrônica, onde está todas as tecnologias da informação. O círculo que está em volta, que a gente vai ver depois, é que todas essas áreas estão sendo revolucionadas pela quarta revolução tecnológica. ou seja, a inteligência artificial, a internet das coisas, está borrando essas ações. Várias das ações, por exemplo, hoje eu não faço mais ação de vacina ou medicamentos sem estar com uma atuação na área de serviços, sem ter big data, sem ter inteligência artificial, para saber quais são as endemias e epidemias que vão surgir. Uma vacina, ela ao mesmo tempo usa componentes químicos, componentes biotecnológicos, ela requer diagnóstico da população envolvendo equipamentos para diagnóstico e tem que ter o nosso Programa Nacional de Humunização, nossa atenção básica organizada no território, que se não tiver quem vacinar, quem saiba vacinar o serviço de saúde preparado para vacinar, a vacina vai ser só uma ideia ou só um produto, não vai virar acesso universal. Então, esse sistema produtivo ele congrega indústrias de base química e biotecnológica, onde o grande exemplo é a farmacêutica e as vacinas, as indústrias de base mecânica e eletrônica, onde se destaca a parte de equipamentos e materiais, e todo esse campo dos serviços em saúde. Esse sistema como um todo, ele mobiliza 9% do PIB, ele gera 7 milhões de empregos diretos e 14 milhões de empregos diretos. Hoje, o desemprego no Brasil está superior a 15 milhões. só na saúde a gente tem a capacidade, olha só o óculos diferente, saúde gera emprego, investir em saúde não é jogar dinheiro fora, é cuidar da vida, é gerar emprego, gerar inovação e gerar investimento. É um sistema dos que mais geram emprego do país e no mundo, aliás, esses dados são também em escala internacional. Se eu pegar em termos internacionais, 10% do PIB mundial está na saúde, só que está gerando emprego e renda fora do Brasil. Então, esse sistema produtivo, então, olha, não adianta a gente olhar para uma parte do sistema. Igual na pandemia do coronavírus, a gente pode ver isso muito claro. Se eu olhar só para ventilador, mas eu não tiver UTI nos serviços, o paciente morre. Se eu tiver UTI no serviço, mas não tiver ventilador, o paciente morre. Se eu não tiver teste para diagnóstico, já é o subsistema de base química e biotecnológica, eu não consigo fazer o diagnóstico ter uma atuação eficiente para salvar vidas. Se eu não tiver a nova vacina e o novo medicamento, eu não vou conseguir ter serviço de saúde que proteja as pessoas, que vacina as pessoas e que trata as pessoas que ficam doentes. Então, cada movimento, se uma parte do sistema não funciona, ele desaba. Então, não é um sistema que se colocou, isso é muito caro na visão do complexo da saúde. É um sistema interdependente, é isso que define o sistema. Mover uma peça do sistema requer um movimento das outras. Eu vou fazer uma nova vacina, eu vou ter que ter testes para saber qual é o público-alvo, eu vou ter que ter capacidade de tratamento para aquelas pessoas que desenvolveram doenças que não foram vacinadas, eu vou ter que ter organização no nosso Programa Nacional de Imunização, da rede de serviços para aplicar, para testar e para cuidar das pessoas. Então, uma vacina ela mobiliza o sistema como um todo, intercabe do sistema como um todo. Então, e aí, este quadro, se você quiser reduzir um pouquinho agora para o pessoal ver, ele é líder em puxar a quarta revolução tecnológica do país. Se eu perguntar, aonde que está o trabalho com as grandes bases de dados, que se convençam a chamar com big data? A saúde lidera. Qual a área que lidera inteligência artificial? Saúde. Qual a área que lidera nanotecnologia? Saúde. Qual a área que lidera impressão 3D? Tecnologia aditiva. Saúde. Qual a área que a internet das coisas se mostra ultra necessária, inclusive para interligar o sistema como um todo a partir de dados e da interconexão entre as atividades que são desenvolvidas? A saúde tem a liderança. Então, a saúde é isso que eu digo, é tirar estióculos do passado, parar de fazer prospecção olhando para o retrovisor, dizer, olha, quem não tiver bem posicionado no campo da saúde vai ficar vulnerável e subdesenvolvido. Tanto é assim que hoje os Estados Unidos colocou, migrou para a saúde a lei de defesa. Considerou a área da saúde com os mesmos marcos legais da defesa. Produção nacional nos Estados Unidos não é feio apoiar. A Alemanha lançou um pacote de medidas e proibiu a venda de empresas alemães. A Alemanha é um país desenvolvido, ocidental, capitalista, e está cuidando das suas empresas nacionais, públicas e privadas. A França, o Macron visitou a Sanofi, a principal farmacêutica francesa, e anunciou um pacote de medidas para proteger e para estimular a produção na França. E assim sucessivamente. Então, digo, países desenvolvidos e a gente não pode entrar ingenuamente neste jogo em nome de um ideário liberal, de livre mercado. Eu digo, deixa eles terem o comportamento de livre mercado e a gente atua, até para que a gente possa fazer uma globalização movida pela solidariedade. Eu não acho que eu não compartilho esse nacionalismo conservador de direita. Não, mas gostar do nosso país é uma agenda progressista. E gostar do nosso país inclusive para ter ação solidária com a América Latina e com a África. O Brasil, por exemplo, na febre amarela, a Fiocruz teve a honra de sempre apoiar a África quando necessário, exportando produtos, garantindo a oferta, onde o valor era discutido depois. Primeiro era o acesso. Então, é uma outra, como diria o Milton Santos, é uma outra globalização. Não é esta globalização que era desigualdade e assimetria, onde 90% das patentes em saúde estão na mão de 10 países. Isso é inaceitável. Eu costumo dizer vamos ser mais abertos, vamos deixar que os outros também participem dessa dimensão econômica e não ficar com o mundo tão concentrado em poucas mãos. Olha o perigo que ocorreu em tão poucas mãos. E o nosso déficit comercial não é apenas com a China. É errado fazer essa afirmação. Os dados de balança comercial gritam. O nosso déficit comercial 65% é com os Estados Unidos e Europa. É que agora com a China, como teve produtos de menor densidade tecnológica, como máscaras, luvas, apareceu muito a China. Mas a nossa dependência maior em ventiladores é com a Europa e Estados Unidos. Para a gente não entrar de bobo nessa... É uma questão de assimetria global, onde a China aumentou muito a sua participação no déficit brasileiro, mas ela aumentou de 2% para 20%, não para 100%. A China com a Índia é 24%. Estados Unidos junto com a Europa é 65%. Isso é para dizer o seguinte, para a gente não entrar num jogo bobo, de selecionar um vilão. Não tem vilão. Nós temos que ter uma estratégia nacional que se articule com empresas europeias, americanas e chinesas, mas que tem um... quem quiser trabalhar no mercado brasileiro tem que produzir no Brasil de modo aberto, cooperativo, importando. Eu costumo dizer o seguinte, quem não sabe produzir não sabe sequer comprar. Olha o que está acontecendo nos ventiladores. compra produto que não serve para nada, joga dinheiro fora. Quem não tem capacidade produtiva não está nas redes globais de comercialização. Então, não é uma visão fechada do país em termos de ser uma autarquia, não ter relação comercial. Temos que ter relação comercial, mas não podemos produzir minério e soja e achar que, se necessário for, a gente produz ventilador. Olha o fiasco que foi a estratégia para produzir ventilador. A pandemia evoluindo e nós vamos chegar lá quando já não precisar mais de ventilador. porque eu não converto o produtor de soja e de matéria-prima, eu não converto quem produz automóvel para produzir ventilador no dia seguinte. Depende de trajetória, de sistema. Isso na área de vacinas é central. A Fiocruz acabou de anunciar que está envolvida para o lançamento de uma nova vacina, ainda que vai entrar em fase de testes, existe risco e incerteza, mas ela anuncia, e o Butantan também anuncia, os dois grandes. Por que eles puderam anunciar isso? Porque eles tiveram trajetória. São 100 anos de história de investimento em inovação e capacidade produtiva. Senão, não fariam. A nova vacina, o Brasil estaria fora do jogo. E o Brasil está fora do jogo, mais uma vez, não é econômico, é social. Eram vidas no Brasil, como ocorreu em alguns momentos. A vacina sai nos países desenvolvidos antes de entrar nos países menos desenvolvidos. isso significa direito à vida diferente, isso é terrível. Rico tem direito à vida mais do que o pobre? Rico tem expectativa de vida 20 anos maior do que o pobre? Isso é inaceitável do ponto de vista ético e do ponto de vista da Constituição brasileira e da perspectiva da própria Organização Mundial da Saúde. Então, fica muito evidente que o sistema produtivo da saúde, ele remete para uma agenda que articula a política, isso que é novo, articula a dimensão econômica com a dimensão social do desenvolvimento e a dimensão social com a dimensão econômica. Também a dimensão social, as políticas sociais têm que começar a olhar para o lado econômico. Não ter indústria é um problema das políticas sociais. A involução que a gente teve na produção industrial brasileira precoce, não foi igual da Inglaterra, de outros países, foi precoce, nos deixa de mão amarrada para entrar na tecnologia do futuro. Nós vamos ter a nova dependência do futuro, que é a dependência de inteligência artificial, de big data, de internet das coisas, de nanotecnologia, da genética, da genômica aplicada à produção. Veja aqui o caso do coronavírus, como são essenciais articulares genômicas, capacidade produtiva. Então, é muito importante que esta visão seja vista num modo com óculos mais amplos, como representando uma nova visão de desenvolvimento que articula o social, o econômico, o científico e tecnológico, tendo um desdobramento forte para um modelo de sustentabilidade ambiental que você não dependa mais de derrubar a árvore para gerar emprego e renda, e sim para aproveitar a biodiversidade, onde a saúde também lidera, é para gerar desenvolvimento. Carlos, eu vou já encaminhando para o final da entrevista, a gente já teve um papo aqui muito produtivo, são 35 minutos, e só queria, eu fiquei curioso, você falou muito sobre inteligência artificial, que é um assunto que eu também me interesso, todo mundo se interessa hoje em dia sobre isso, e o Brasil está atrasado também nessa corrida, é uma corrida global, mas eu queria perguntar a você em que inteligência artificial ela pode mexer no tabuleiro hoje dessa economia da saúde mundial, e o que o Brasil pode perder com isso ao não estar atualizado também nesses investimentos? Olha, o Brasil não pode se conformar com uma nova divisão internacional do trabalho aonde o produto bruto, o minério do século XXI é o dado, e o ouro do século XXI é a inteligência, é a capacidade de transformar dado em conhecimento, o Brasil não pode ser um ofertante de dado para que ele seja processado e vire conhecimento fora do Brasil, então, só para dar um exemplo, eu com inteligência artificial, usando grandes bases de dados, eu consigo prever de acordo, por exemplo, quando tem uma mudança climática, aonde vai surgir as novas pandemias, aonde vai surgir dengue, zika, chikungunya, aonde o coronavírus pode disseminar mais facilmente, então, eu tenho inteligência artificial, eu permito ter o que a gente chama de uma vigilância epidemiológica inteligente, eu consigo me antecipar ao surgimento do problema de saúde, de alguma forma esta pandemia já estava anunciada, a gente já teve outros vírus como o MES, como o SARS, que era um coronavírus, tivemos o ebola, tivemos o H1N1, então, digo, o mundo do futuro, quem não tiver capacidade de processamento de inteligência, não vai ter capacidade de se desenvolver, eu vou brincar, o algoritmo não é neutro, alguém desenvolve o algoritmo, se a gente comprar o algoritmo desenvolvido sem capacidade de desenvolver os nossos, os nossos processos de decisão que envolvem a inteligência, isso que é o algoritmo, como é que é o processo de encadeamento na decisão, de repente, eu vou induzir a população brasileira, vou pegar os dados no Google, vou pegar os dados no Facebook, vou pegar os dados no Twitter e vou jogar a inteligência artificial fora do Brasil para vender medicamento para câncer, medicamento para o coração, medicamento que muitas vezes para o nosso país deviam ser outros processos, por exemplo, na área de câncer às vezes é muito melhor do que vender medicamento, eu, por inteligência artificial, ver como é que está o uso do tabaco no Brasil, então eu tenho que ter uma atuação, aliás, exitosa, é outro ganho do SUS, fantástico, o Brasil reduziu mais câncer, reduzindo cigarro do que comprando medicamento para câncer, isso eu tenho que ter sistemas inteligentes que monitorem e usem o dado brasileiro para políticas brasileiras e não que use o dado brasileiro para ser oportunidade de negócio para grandes empresas que lideram o mercado global, então hoje a dependência do futuro não é minério e computador, a dependência do futuro é dado e conhecimento, então é dado e inteligência, então Miguel, hoje o nosso grupo de pesquisa estão em dados atualizados sobre inteligência artificial, a dependência ainda é maior, China, Japão, Estados Unidos e Europa dominam toda inteligência, todas as patentes de inteligência artificial do mundo, a patente de hoje é a economia do futuro, então no padrão que nós estamos vendo, se o Brasil não entrar no complexo econômico industrial da saúde com esta visão que a gente chama hoje a gente tem um projeto que envolve mais de 30 pesquisadores que estamos desenvolvendo o complexo econômico industrial da saúde 4.0, complexo 4.0, temos até um apelido 6, 4.0, complexo econômico industrial da saúde 4.0, 35 pesquisadores da Fiocruz, do Instituto de Economia da UFJ, do Instituto de Economia da Unicamp, colegas da UF e de outras organizações, mas principalmente essas três âncoras desse projeto, para a gente preparar o sistema produtivo da saúde para a revolução tecnológica que está em curso, senão quando a gente conseguir o ventilador, conseguir a vacina, nós de novo vamos estar de joelho pelo dado, pela inteligência artificial, pela capacidade de conhecimento, pela nanotecnologia, pela genômica, hoje a grande base de dados é dado social, mas é dado genético também, como é que eu consigo fazer uma saúde pública de precisão, que eu consiga dizer quem é, para quem aquele medicamento vai salvar a vida, o coronavírus está mostrando a importância disso, tem pessoas que não sabem porque não reagem bem e morrem, outras pessoas não têm nem sintomas, isso é porque dependendo da genética humana e das condições ambientais, a resposta ao vírus é diferente, esse é o futuro que a inteligência artificial vai procurar, mas a inteligência artificial não como máquina, é a inteligência humana orientando a inteligência artificial que o país e a sociedade precisam, senão nós vamos ficar de joelho para ficar comprando pacotes tecnológicos de inteligência artificial onde nós não vamos conseguir nem fazer a atenção básica de modo autônomo, porque quem vai analisar, processar os dados, por exemplo, do peso das doenças sobre populações brasileiras, o núcleo de pensamento vai estar fora do Brasil e aí não tem ilusão, quem não sabe fazer na sociedade do conhecimento, quem não sabe fazer, quem não sabe pensar, quem não sabe gerar conhecimento a partir do dado, vai ficar de joelho, a nossa possibilidade de ter uma política soberana nacional e ter sistemas universais como de saúde, de educação, ter uma política ambiental voltada à sustentabilidade, depende da gente ter um padrão produtivo e tecnológico que seja convergente com as necessidades da sociedade e seja desenvolvido. Não é razoável que 87% do orçamento de ciência e tecnologia esteja contingenciado nesse contexto. A área mais crítica que a gente tem para sair da crise é ciência e tecnologia, é o SUS e os sistemas de proteção social, como eu falei, geram 15 milhões de empregos, 14 milhões de empregos, 9% do PIB. Hoje, se a gente faz um grande pacote financeiro para financiar o SUS, para ele ter um padrão decente de financiamento público, não tem nenhum sistema universal que só tenha 45% de financiamento público. o mínimo que se tem é 70%, como é Portugal, Grécia, entre outros. A gente, tomar a área social, tomar a ciência e tecnologia, o SUS, ciência e tecnologia e produção nacional inteligente, integrada, em parceria com o setor produtivo, público, privado, estrangeiro e nacional, é um caminho para sair da crise. E a boa notícia é que a gente sabe fazer isso. Fizemos isso em vacina, fizemos isso para medicamento para câncer, fizemos isso em teste para diagnóstico. É possível fazer. O Brasil tem esse tripé, ele tem a base do SUS, ele tem ciência e tecnologia e tem um setor produtivo que ainda não morreu, mas está na UTI. Então, eu acho que essa visão do complexo, ela aponta para uma visão até que supera um pouco essa ideia muito importante de uma política industrial voltada para a missão. Na verdade, é uma política de desenvolvimento produtivo de ciência e tecnologia voltada para os desafios nacionais e sociais que são, aí vem o novo, historicamente determinados. É a nossa desigualdade, a nossa exclusão. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo quando eu pego 1% da população contra 99. A gente só perde para o Catar, é uma vergonha. este contexto concreto do Brasil, da sociedade brasileira que requer uma nova política. Sai setor, entra sistema produtivo, entra tema central como é a saúde. Não é a velha política tradicional. Isso eu pude desenvolver, passei uma referência para o cafezinho, para o Miguel, de uma nova visão de desenvolvimento que coloque no seu norte os desafios da sociedade brasileira e não os apoios fragmentados e pontuais que podem até gerar desenvolvimento produtivo, mas não geram bem-estar social e redução da desigualdade. É um pouco essa perspectiva que eu quis apresentar aqui neste diálogo que apenas se inicia. Muito obrigado, Carlos. Vamos torcer para que um dia a gente tenha um governo que invista pesado nesse tipo de coisa. Grande abraço aí. Muito obrigado e tenho certeza que a gente vai poder avançar nesta agenda. Pode ficar um minutinho aí para a gente conversar depois de terminar aqui o vídeo.